Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Esse é mais um vídeo de finanças e vou colocar na minha playlist finanças para quem estiver interessado em ver os outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto. E no vídeo de finanças da semana passada eu falei que eu ia mostrar hoje como fazer a bola de neve para acabar com as dívidas, de acordo com o Dave Ramsey. Todas essas coisas que eu estou falando para vocês de finanças, sobre o Dave Ramsey, são coisas que eu ouço ele falar, não é coisa da minha cabeça, não é ideia minha, então não fique com raiva de mim se vocês acham que é inalcançável ou se vocês acham que não conseguem fazer, porque não fui eu que inventei esses métodos, é o método dele, eu só estou passando para vocês essas ideias dele, porque ele, primeiro porque a gente segue, a gente acredita que realmente dá certo se você fizer muito esforço e tentar, mas segundo porque tem muitas informações informações que são em inglês, então muita gente não tem acesso. E eu queria deixar para vocês acessível as coisas que eu aprendi que estão me ajudando financeiramente. Eu sei que as coisas aqui são diferentes da do Brasil, eu entendo algumas pessoas que falam que dá certo aqui, mas não dá certo aí, mas na verdade, gente, se você for olhar, tudo isso que ele está falando vai depender de você e do seu comportamento com o seu dinheiro, vai depender de como você gasta o seu dinheiro e não de quanto você ganha. Você deve conhecer alguma pessoa que ganha pouquíssimo, um salário mínimo, dois salários mínimos e ainda consegue ter uma poupancinha pequena. Deve existir alguém que você conheça sim, uma avó, uma pessoa que você acha que é mão de vaca, porque não gasta. Não gasta porque não pode, porque não quer comprar com cartão de crédito, não gasta porque só quer comprar à vista, quer ser certinho, não quer ter nome sujo, entendeu? Então, essas pessoas, geralmente, as pessoas nomeiam como mão de vaca, mas não, elas estão vivendo sem pensar no que o vizinho tem, no que o outro tem, sem se comparar com os outros. Elas estão vivendo dentro do seu próprio, da sua própria condição, do seu próprio estilo de vida. E é nisso que a gente foca, né? Como você gasta o seu dinheiro? Será que eu estou fazendo essa festa extravagante para o meu filho de um ano porque eu posso ou porque eu quero mostrar para o meu vizinho que eu posso? Será que eu vou fazer essa viagem para o exterior podendo, né, dentro das minhas condições? Ou é para mostrar que eu estou por cima, sabe? Que eu estou podendo, sem poder, sabe? Então, cada um tem que avaliar a si próprio e ver como você se comporta e por que você está com dívidas e como você vai mudar o seu comportamento para que essas dívidas acabem. Semana passada eu postei no Facebook, então, os sete passos que o Dave Ramsey ensina para que você tenha sucesso com o seu dinheiro, que você mude o seu comportamento, que você mude a sua mentalidade. Eu falei sobre tudo isso no vídeo da semana passada e eu deixei isso aqui no Facebook. Você pode imprimir essa lista se quiser usar como guia. E essa semana, nesse plano financeiro, a gente vai falar mais especificamente sobre o passo número dois, que é pagar todas as dívidas, exceto o financiamento da casa. Eu falei para vocês que no passo número dois tinha um método especial de pagar essas dívidas, de pagar todas as suas dívidas. Não vai ser um método rápido. Gente, nada acontece com o passo de mágica. Você vai ter que sacrificar. Você vai ter que renunciar, dizer não às pessoas, dizer não às saídas. Você vai ter que renunciar para você iniciar esse processo de pagar as coisas. E se você tem interesse em viver uma vida sem cartão de crédito, é a mesma coisa, o mesmo princípio. Você vai ter que sacrificar algumas coisas momentaneamente. Não é para sempre, não. Não é a vida inteira, não. Vai ter recompensa. Eu quero que você se dê conta de que não existe sucesso se você não fizer o sacrifício, se você não fizer o esforço. O dinheiro não vai aparecer na sua conta. Você vai ter que renunciar algumas coisas para que o dinheiro renda e você consiga começar a atacar a sua dívida como se ela fosse seu pior inimigo. Como se você tivesse raiva mesmo da dívida. Então vamos lá aprender como funciona a bola de neve. Para que esse método dê certo e você seja bem sucedido, você precisa primeiro começar com o passo número um. Se você está querendo sair do cartão de crédito, você precisa ter uma poupança para emergência. Porque senão, qualquer emergência que acontecer, você vai recorrer ao cartão de crédito de novo. Ou seja, você vai fazer mais dívida, vai acumular mais dívida no cartão de crédito. Então digamos que você já parou de usar o cartão de crédito, já não está mais acumulando dívida, não está mais comprando fiado em lugar nenhum. E você já tem uma poupança para emergências. Então você não vai mais acumular dívida. Você está fazendo o seu orçamento todo mês, está sabendo quanto está gastando todo mês. E aí você vai começar a se organizar para pagar todas as suas dívidas, da menor para a maior. Então primeiro você vai começar pensando em todas as dívidas que você tem. Digamos que você tenha um carro e faltam 5 mil reais para você quitar o seu carro. Seu pagamento mensal é de 300 reais. Digamos que você terminou sua faculdade e agora você ficou com o FIES para pagar. E esse FIES, o valor total da sua dívida nele é 10 mil reais. Mas você não precisa pagar mais do que 200 reais por mês. Digamos que você pegou dinheiro emprestado de um parente ou um amigo e você deve a esse amigo um valor total de 500 reais. Mas ele, como bom amigo, deixou você pagar em 5 vezes de 100 reais por mês. Isso aqui eu estou dando um exemplo para você conseguir nomear as suas dívidas, ver o valor total de cada uma e ver quanto você está gastando por mês em cada uma, certo? Digamos que você tem um cartão de crédito só, que eu sei que não é o caso de muita gente, né? Muita gente tem muito mais que um. Tem um cartão de crédito só e o valor total que você deve nesse cartão de crédito, contando com todas as compras que você já fez nele, o valor total é de 2 mil reais. Eu não estou falando das parcelas mensais, não. Eu estou falando de todas as parcelas juntas. O valor total dele é de 2 mil reais. E você paga todo mês 250 reais de parcelas, né? Juntando as parcelas todas dá um total de 250 reais. E por último, digamos que você deva ao açougue. Digamos que você deva ao açougue essa semana. Você comprou lá, não tinha os 100 reais na hora para pagar e você vai pagar dividido em duas vezes, né? Porque eles são seus amigos e deixaram você pagar dividido em duas vezes. Então, digamos que sua parcela seja 50 reais. Aí, você vai somar todas as dívidas que você tem. 10 mais 5, 15. Mais 2, 17. 17, 600. Então, o valor total de dívidas que você tem é 17.600 reais. No instantinho fica grande o número, né? Mas o valor que você paga mensalmente por essas dívidas é só 900 reais. Então, não parece que é um absurdo 900 reais por mês de dívidas, né? Mas imagina se você não tivesse nenhum desses pagamentos para fazer e você tivesse 900 reais sobrando todo mês para investir. Ou 900 reais sobrando todo mês para você colocar numa poupança e fazer uma viagem incrível com tudo pago à vista. E é aí que entra esse método da bola de neve de pagar as suas dívidas da menor para maior. O que é que vai acontecer? Você vai olhar no valor total de quanto você deve. Eu não estou falando de parcelas, não. Eu estou falando do valor total de quanto você deve em cada uma das suas dívidas. Qual é a sua menor dívida? Qual é a que você pode pagar mais rápido? Dentro dessas daqui, o açougue é o que você deve menos no valor total, né? Então, essa é a que você pagaria mais rápido. Então, você vai fazer uma nova lista. Açougue seria a primeira dívida que você vai atacar. Esses 100 reais aqui. Depois do açougue vai vir o seu parente ou seu amigo que você deve 500 reais. Então, vem aqui, você coloca parente, 500 reais. Depois do seu parente, qual é que você deve mais? É o cartão de crédito. O cartão de crédito você deve 2 mil reais no total. Contando com todas as suas parcelas. Depois do cartão de crédito é quitar o carro. O carro você só deve 5 mil reais. Então, você vai colocar aqui, carro, 5 mil, seria o seu próximo objetivo, quitar esses 5 mil reais. Por último, o FIES, que você deve mais. Então, no FIES você deve 10 mil reais. Então, essa é a lista das suas dívidas da menor para a maior. No primeiro mês, depois que você fez o seu orçamento, depois que você decidiu atacar as suas dívidas, o orçamento está organizado, você sabe exatamente onde o seu dinheiro está indo, sobraram 50 reais. 50 reais. Então, ao invés de pagar o açougue 50 reais, você vai pegar os 50 que sobrou do seu orçamento e você vai juntar com esses 50 e você vai pagar a conta do açougue toda. Então, você vai eliminar essa dívida do açougue de 50 reais, né? Então, você investiu aqui, ó, 50 reais na sua dívida. Aí, no próximo mês, de novo sobraram 50 reais, porque você fez o seu orçamento certinho, apertadinho, do mesmo jeitinho que você fez o outro, não dava para cortar mais nada, e de novo sobraram aqueles 50 reais. você vai pegar esses 50 reais que sobrou e você vai colocar a mais na parcela que você paga ao seu parente. Então, se você paga ao seu parente 100 reais, esse mês você tem 50 a mais, você vai pagar 150 reais. Ao invés de pagar os 100 reais por mês, você vai pagar 150 por mês. Então, dentro de três meses, dá para você pagar essa dívida. Então, depois que você terminar de pagar seu parente, né, depois daqueles três meses pagando 150 por mês, você vai livrar esses 150 para aplicar na sua próxima dívida. Quanto você estava pagando por mês de cartão mesmo? 250, mas agora você tem 150 para juntar esses 250, que vai dar 400 reais. Ao invés de pagar 250 reais agora, você vai pagar 400 reais por mês no cartão de crédito. Então, pronto. Dentro de cinco meses, você consegue eliminar a dívida de cartão, pagando 400 reais por mês. Eu vou recapitular de onde veio esses 400 reais, ok? Para quem não estiver entendendo. Os 50 vieram de onde? Do açougue que você pagou mais rápido, porque você fez o orçamentinho ali, bem fechadinho, e sobraram aqueles 50 reais. Aí você juntou os 50 reais com a parcela que você devia ao seu parente de 100 reais, e você passou a pagar ele não 100, mas 150 por mês. E aí você ficou pagando 150 até eliminar essa dívida. Quando você eliminou essa dívida, ao invés de pegar esse dinheiro e achar que ele era um dinheiro extra no seu bolso, você pegou esse dinheiro e juntou com o parcelamento do cartão, que você já estava pagando o quanto? 250 reais. Você já estava pagando 250, você pegou os 150 e juntou a ele. Foi daí que saíram os 400 reais. Quando você eliminar essa dívida de 2 mil reais, você vai pegar esses 400, eu sei que vai ser bem tentador gastar esses 400, mas se você pegar esses 400 e juntar com a parcela do carro, o que quanto é? Aí no carro você deve 300 por mês, você pega esses 400 que está sobrando, junto com a parcela do carro, e agora você tem quanto? 700 reais para aplicar no financiamento na parcela do carro. Ao invés de pagar só 300, você vai pagar eles 700 reais, e assim, muito mais rápido, você vai conseguir pagar esses 5 mil reais. Quando você tiver terminado de pagar esses 5 mil reais, você vai pegar esses 700 reais, e vai juntar com a parcela do Fies, que é de 200 reais. 700 mais 200 dá 900 reais. E ao invés de pagar só 200 por mês ao Fies, você vai pagar 900 reais por mês ao Fies, e você vai conseguir eliminar essa dívida de 10 mil reais, muito mais rápido. Dentro de um ano, praticamente, você vai conseguir eliminar essa dívida de 10 mil reais, e você vai estar livre de todas as suas dívidas, e esses 900 reais, consequentemente, vão para o seu bolso, depois que você fez todo esse sacrifício de mais ou menos 2 anos, pagando todas as suas dívidas, e você não vai continuar mais com cartão de crédito, nem vai fazer dívidas novas, você vai pegar esses 900 reais, e agora você vai curtir com eles. E só foram 2 anos de sacrifício que você fez para pagar 17.600 reais. E é assim que funciona a bola de neve. É um processo bem lento, demora meses e meses, como eu estou falando. Nesse caso aqui desse exemplo, demoraram 2 anos, mais ou menos, para você pagar tudo, né? Mas é isso, gente. Não existe pagar a dívida. Se você não tem o dinheiro, você está apertado, não tem como você pagar muito mais rápido do que isso, a não ser que você consiga um extra, você consiga hora extra no emprego, consiga ganhar mais, faça um bico, não sei. E aplique todo o dinheiro extra que você ganha na dívida para mais rápido ainda você conseguir pagar toda essa dívida aqui e conseguir ter esse dinheiro para você. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês como funciona esse método bola de neve. Nada mais é do que você pegar todo o dinheiro extra e investir em uma dívida de cada vez, né? Da menor para maior, porque assim você consegue alcançar pequenas vitórias que vão te dar mais motivação para você passar para a próxima. Então, você vai eliminando de uma por uma, atacando de uma por uma, sempre deixando aquele dinheiro extra para atacar suas dívidas. E assim, no final, você tem aquela recompensa de ter o dinheiro para você e não para parcelamentos, não para coisas assim. Depois disso, você vai ficar com tanta raiva de ter dívida, tanta raiva de cartão de crédito que você não vai comprar mais nada que não seja débito em conta ou à vista no dinheiro mesmo. Você não vai querer comprar mais nada em cartão de crédito porque você penou ali, ó, penou para pagar, sabe? Todas as suas dívidas e você não quer dar um passo para trás. Então, a coisa assim, trabalha com o seu psicológico, né? Tendo aquelas vitórias pequenas, mês a mês, aquele sacrifício. Mas no final, vem, né? Aquele orgulho e aquela vontade de nunca mais, nunca mais querer ter dívida de nenhum tipo, né? Só faz tudo dentro das suas condições, dentro do que você planeja mensalmente. O segredo é organizar o seu orçamento e economizar, não comprar supérfluos e assim você vai conseguir ter aquele dinheirinho extra por mês. Eu te garanto que você vai. Em casos em que a pessoa não ganha bem, que ganha só um salário e é tão apertadinho já, já não tem mais nada que economizar, a saída seria fazer um bico, limpar uma casa, fazer uns brigadeiros para vender, uns geladinhos para vender, vender artesanato, fazer alguma coisa para tirar um extra e daquele extra você começar, iniciar esse processo de pagar tudo. Mas é isso, já falei muito por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o último vídeo do VEDA, esse vídeo de finanças, mas eu já quero dizer de adiantado, né? Que eu amei fazer esses vídeos todo dia e como eu falei que ia ser um desafio, foi um desafio, mas aqui estamos no finalzinho, no último dia e a gente conseguiu postar vídeo cinco dias na semana para vocês aqui no canal. Então, um beijo! Tchau! Tchau!